Eu tinha visto alguém me perguntando, e aí, quem vai ganhar o GOT, o Zelda ou o Starfield? Eu acho que o Starfield tem mais chances de ganhar o GOT do que o Zelda, tá? Porque vai ser alguma coisa realmente nova, né? Tipo, não inteiramente nova, né? A gente já teve exploração espacial em vários outros jogos, mas, assim, uma experiência muito mais complexa e mais completa de exploração espacial e ainda tendo narrativa típica dos jogos da Bethesda e tal, dá muito mais chance de levar um prêmio pra casa. Então, eu acho que, pelo que eu vi na live, acho que o Starfield tem mais chances de ganhar o GOT. E, manos, eu tava pensando um pouco melhor sobre o Starfield. Eu acho que eu devo jogar esse jogo em off, mano. Tipo, eu acho que eu vou ligar o meu PC da sala e jogar em off, entendeu? Assim eu vou apreciar o jogo de verdade. E eu tava pensando até numa possibilidade de fazer vídeos isolados do Starfield. Tipo, gravar tudo que eu jogar, tudo que eu for jogar e depois comentar por cima alguma coisa. Ah, olha só esse lugar que eu encontrei no Starfield. Ah, olha só esse planeta aqui muito louco. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Faz muito tempo que eu não faço isso, mano. Jogar em live não rola, mano. Jogar em live... O jogo é muito... Dá pra ver que o jogo é muito enorme e vai ser muito maçante pra jogar em live. E pra fazer umas lives com pouca gente já tá bom o Zelda, tá ligado? Entendeu? O Zelda eu não ligo de fazer lives assim com pouca gente. Pouca gente perto do que eu poderia ter com outros jogos, né? Claro, né? Relativamente pouca gente. Eu não ligo de fazer porque eu amo esse jogo. Pra mim é um prazer jogar isso aqui o tempo inteiro. No Starfield eu não tenho tanta certeza, entendeu? E o Starfield eu acho que ele tem um apelo ainda menor, mano. Pra fazer lives do que o Zelda, sinceramente. Tá lá o Shrine. Esse a gente vai direto. E, mano, aquele papo todo de decisão criativa, de botar 30 prêmios por segundo. Sim, pra mim soa mais como desculpa mesmo, tá? Porque se fosse... Se fosse de decisão artística, eles teriam botado pelo menos uma opção pra rodar no modo desempenho. Eu acho que eles só não conseguiram deixar o jogo estável a 60 prêmios de forma alguma. Tá? Não conseguiram. Talvez eles tenham conseguido, mas daí tinha quedas pra 55, 52 frames. Daí eles não queriam... E também eu ouvi falar... Bom, PC vai ser liberado o frame rate, vocês estão ligados, né? E aí eu vou jogar no PC. Eu vou jogar acima de 60 frames e tal. Eles não vão limitar o frame rate no PC. Eles não podem. Seria ridículo isso. O PC é ilimitado. Entendeu? O PC tem que ser... Opa, mais um de física. Gostei. O PC tem que ser ilimitado o frame rate. Porque não... A limitação é virtualmente inexistente no PC. Virtualmente. Virtualmente significa na prática. Só que tem um problema, né, mano? Tipo... O problema é que às vezes o jogo pode vir atrelado à física, né? O frame rate atrelado à física. Eu acho bizarro que... Que tenha a possibilidade de um jogo hoje sair assim. Mas... Tem uns... Tem umas suspeitas aí de que... De que o frame rate vai estar atrelado à física. Então, se tu... Se tu deixar o jogo rodar acima de 60 frames, a física vai ficar zoada. Entendeu? Isso é muito comum em jogos antigos. Resident Evil 4 Remake, The Witcher 3 e Tears of the Kingdom deviam todos ser GOT, segundo Giovanni. Caramba. Meteu o The Witcher 3 no meio desse ano? Por... Por quê, mano? Ele... Que que... Qual foi o ano do Witcher 3 mesmo? 2015? Quem levou o GOT desse ano? Foi o próprio The Witcher que levou? Ah, então por que ele mencionou ali o The Witcher do nada? É, esse negócio aí do Starfield ser a 30 frames, ele... Ele é realmente um tapa na cara do consumidor mesmo, cara. Não tem desculpa. Os caras fizeram propaganda de que seria... Que 60 frames seria o padrão. Eu, tipo... Não teria problema se eles não tivessem feito essa afirmação, né? Quer dizer, não teria tanto problema, né? Tipo... Não teria tanto problema assim. Mas eles fizeram muita propaganda do console deles rodando a 60 frames pra cima. Então... Eles que arquem, né, mano? Vamos confessar que... Eles sabiam que o povo ia cobrar. Eu... Eu, assim, ó... O Zelda me provou. Eu não preciso... Eu não preciso... Que o jogo rode a 60 frames. Sabe? Eu não acho que é injogável se ele não estiver rodando a 60. Claro que num single player, né? Num FPS online tem que estar acima de 60, né? Tem que estar 60 pra cima. Mas num single player desses eu realmente não ligo. Depois do Zelda aqui eu tirei essa conclusão. Não sinto falta de mais frame rate. Dito isso... Dito isso... Os caras fizeram propaganda pro console ser... Eu tô falando do Xbox nesse caso. Eles fizeram propaganda que o console deles ia ser 60 pra cima. O Switch nunca fez essa promessa, né, mano? Então... Cobrar do Switch não faz tanto sentido. Porque é um console horroroso, né, mano? Em performance. Só daria pra cobrar de um Switch novo, né? Uma versão moderna aí. Um Switch 2, sei lá. É, manos. Eu acho que... Eu acho que o Zelda... Tears não vai levar o GOT pelo mesmo motivo que o God of War Ragnarok não levou. Dá pra fazer um paralelo muito parecido com os quatro jogos. God of War 2018, God of War Ragnarok, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Entendeu? Eu meio que... Eu imaginei que o Ragnarok ia ganhar vários prêmios, mas não o GOT. Porque ele era muito parecido com o de 2018 que já tinha ganhado o GOT. O Tears é muito parecido com o Breath que já tinha ganhado o GOT. Entendeu? Assim, a não ser que o Starfield engane todo mundo. Eu acho que o Starfield vai... Vai levar. Vai levar. Porque... Tipo, por mais que eu analise o Starfield como um jogo não muito bom pra eu streamar. Eu devo reconhecer que o negócio, se for bem feito, né? Se não enganar geral... Vai ser algo absurdamente bom. Bom, daí entra o Final Fantasy e o Resident Evil também, mas convenhamos, né, manos? Os caras vão dar mais atenção ou pro Zelda ou pro Starfield. Eu não vejo o problema do Zelda não levar esse GOT. Acho que, na minha opinião, por ter sido muito parecido com o Breath, ele não merece o GOT. Ele merece vários prêmios e tal. Mas eu acho que o GOT, ele não merece, mano, sinceramente. Eu fiquei meio decepcionado. Confesso pra vocês, mano. Eu fiquei meio decepcionado. Por mais que tenha sido uma delícia de explorar esse jogo e que eu considere ele superior ao Breath em conteúdo e gameplay. Muito parecido com o Breath, mano. Hogwarts Legacy? Ah, Hogwarts Legacy... Não tá no nível desses jogos aí, mano. Starfield não tem cara de ser tudo isso. Tá muito com cara de No Man's Sky, disse o Victor Hugo. Então, mano, eu... Eu não queria falar nada, mas eu... Eu sinto muito essas vibes aí, mano. Sinto muita vibe No Man's Sky nesse jogo. Entendeu? Esse papo aí de mil planetas... Pra mim não significa muita coisa, não. Já falei pra vocês. Mas... Só vou saber quando eu for jogar, mano. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pode ser que eu vicie em Starfield e nem tava esperando isso. Por isso que eu não afirmo nada com 100% de certeza antes de jogar.